Gente, ó, presentes de tomate, eu vou lá, tá? Ó lá, deixa eu filmar pra vocês, gente, ó, uma casa lá e um curral cheio de gado, que lindo, gente, olha que bonito, ó lá a casa lá, cheia de gado lá longe, ó, tá vendo? Lá longe, ó, assim, vou tirar uma foto aqui.